Fala meus amores, minhas criaturas maravilhosas, como é que vocês estão? Hoje eu trouxe top 5 ações de dividendos para iniciantes, mas não é só para iniciantes, porque tem ação aqui que eu tenho, porém eu trouxe carros-chefes, top 5 ações que são muito consolidadas, empresas sólidas, empresas boas de você avaliar na sua carteira. Vou colocar aqui um estudo completo, também tem um segredo aí no final, um bônus, algo para você, como eu sempre trago aqui, mas antes, meu amor, eu queria pedir como forma de agradecimento o seu like, porque me ajuda bastante para que as outras pessoas vejam o vídeo, para que o YouTube passe esse conteúdo que é muito importante de valor e eu sei que você aí pode me ajudar, tá certo criaturinha? Porque esse canal é para vocês e você que vem aqui, poxa, vem ver esse vídeo, já se inscreve no canal, vai ver os outros vídeos antigos, vai ver os novos vídeos para que você fique por dentro, por isso que você tem que ativar o sininho para receber novos vídeos desse tema que é tão importante, finanças, tá legal? E a primeira ação que eu vou falar é ela, um carro-chefe, muitos iniciantes começam por ela, que é a Itaúsa. A Itaúsa que é uma holding, é um tipo de um guarda-chuva grande, que tem participação em várias outras empresas, tá legal? E uma delas, grande parte da receita, vem do Banco Itaú, que é um banco gigantesco. E a gente sabe também que a Itaúsa, olha lá, tem participação na Duratex, tem participação na Alpagartas e tem participação na NTS também, que é uma empresa de gasoduto, tá legal? Recentemente a gente sabe que a Itaúsa comprou uma parte da XP, inclusive já anunciou também venda dessa parte. Por quê? A Itaúsa estava num momento, pessoal, que ela estava fazendo boas aquisições e fez boas aquisições, aumentou o número de empresas, Eco Rodovias, que é uma excelente empresa também, mas investiu, falou, ó, vou pegar dinheiro, seguinte, vou investir. E agora, na minha opinião, ela investiu, vai ter receita dessas empresas e já vendeu uma parte da participação na XP pra ter caixa. E na minha opinião, vai sim distribuir bons dividendos. Então, um monte de gente fala, ah, eu vendi Itaúsa, Itaúsa não serve pra mais nada, Itaúsa não paga dividendos. Pessoal, Itaúsa é uma baita empresa. Foi a minha primeira empresa na Bolsa, a minha primeira ação em não pretendo vender. Tá legal? Vamos falar aqui alguns indicadores? Olha lá o que a gente vê, Renanzinho, coloca pra mim. Itaúsa, né, a cotação hoje ITSA4, R$9,44, ou seja, você pode entrar na Bolsa com R$10 e comprar uma ação. Valorização nos últimos 12 meses, 29,98%. PL 6,90%, excelente PL, PVP 1,19%, por esse indicador, tá um pouco cara, não tá barata, e dividendo de entregue nos últimos 12 meses, 6,34%, volta pra cá. Carol, mas a Itaúsa tá cara. Pessoal, nós estamos falando de empresas para iniciantes que pagam bons dividendos. Carol, mas a Itaúsa não tá pagando tanto dividendo. Calma lá, vai devagar, às vezes a pessoa vê só a empresa que paga alto dividendo, né, num ano recorrente, mas não tem um histórico lá atrás. E a Itaúsa tem histórico, tá gente? Vamos dar uma olhada, recontinua aí pra mim. Vamos dar uma olhada nos indicadores da Itaúsa. Olha lá, né, a margem líquida da Itaúsa é absurdamente alta, 169,98%. A gente vê aqui lucro por ação, 1,37%, o ROI dela acima de 10%, 17,26%. Tem crescimento de receita nos últimos 5 anos, olha lá, 7,75%. E volta pra cá, a Itaúsa, que é grande, sólida, tá bastante tempo na Bolsa, tem dívida equilibrada, tá certo? Tu paro de líquida alta. E olha lá, bota na tela o histórico de dividendos, veja lá, nos últimos 10 anos sempre pagou. Olha o dividendinho de médio nos últimos 5 anos, muito me interessa, 8,36% e o atual 6,34%. Descendo um pouco, a gente vê nos últimos 10 anos, olha lá, receita crescente, receita boa, lucro líquido bom, crescente inclusive. Quer dizer, a empresa super, volta pra cá, redondinha, equilibrada, bonita, linda de se ver. Agora eu quero saber, você, você investe na Itaúsa? Comenta aqui, porque tem muita gente que fala, ó, foi minha primeira empresa, minha primeira ação, eu também fui a primeira. E eu quero saber, você, o que você acha? Investe na Itaúsa? Comenta aqui embaixo comigo. Vamos para a nossa segunda empresa, que é ela, a Transmissão Paulista, a gente fala muito dela por aqui. É uma empresa que tá aí no setor eletricidade, na ponta, Transmissão, que é o setor que menos gasta, porém é o que mais ganha. Bota lá os postes, transmite e ganha dinheiro. Vamos dar uma olhadinha, ela que tá presente em 17 estados. Olha lá os indicadores da transmissão. Põe aí, Renanzinho. Cotação, R$25,32, você já é sócio comprando uma cota. Valorização nos últimos 12 meses, 12,81%. PL excelente, 7,05. Tá barata ainda, o PVP abaixo de 1, indicando que tá barato em 0,95. E dividend yield, 4,19%. Vamos aos indicadores, a gente vê aqui, margem líquida acima de 10, 43,32%. Excelente. A empresa tem um ROE de 13,53%, acima de 10. Veja lá, né, aqui, lucro por ação, 3,60. Excelente número. E a gente vê a dívida líquida dela, sobre EBIT, tá até 3 aceitável, 2,06. Mantendo embaixo, a gente vê o histórico de dividendos nos últimos 10 anos. Olha o atual, 4,19%. E o médio, muito bom em 5 anos, 8,62%. Empresa tem que ter receita e lucro, desce um pouquinho, mostra pra mim esse gráfico do investidor 10. Olha lá, a receita continua positiva e o lucro líquido também positivo. Mostrando o quê? Que a empresa volta pra cá, é consolidada. Eu, particularmente, gosto das duas empresas. Tanto Itaúza e Corpo de São Paulista. Agora, lembre-se, não é recomendação de compra, tem que vir aqui, tem que estudar. E pra você estudar mais ainda e ficar por dentro, pessoal, vai ter um evento, meu e do André Dias. Vão ser aulas com muito conhecimento, você precisa ter conhecimento pra investir. Que vai ser dia 11, 12 e 14 de setembro, agora, às 21 horas. Vai ser no YouTube, é de graça, é tudo online, você vai poder tirar dúvidas, você vai poder ter mais conhecimento, inclusive, de Bolsa de Valores, ações, como avaliar, se vale a pena, não vale. Você vai saber tudo isso, inclusive, na prática, tá legal? De uma forma simples, descomplicada. Então, nós temos o Encontro Caminho da Riqueza, dia 11, 12 e 14 de setembro, às 21 horas. Tem que se inscrever, tá legal? Pra estar presente no evento. Então, tá aqui. Tá aqui embaixo, na descrição, tem um link pra você se inscrever pras nossas aulas. Seja comprometido, seja comprometida e é gratuito e online, tá legal? Vamos agora pra nossa terceira empresa, que é ela, Banco do Brasil. Banco do Brasil, que vem crescente o lucro, ano passado teve lucro recorde. É um banco consolidado, tem dedo do Estado, tem que tomar cuidado. Quem não gosta, tem gente que não gosta de empresa que tem dedo do Estado. Pra mim, eu tenho carteira? Sim. Eu vendi? Não. Então, nesse momento, o Banco do Brasil que fez uma nova gestão, colocou pessoas importantes ali na cadeira, né? Pra poder fazer a gestão. Vamos dar uma olhadinha? O Banco desde 1808. Olha o tanto que é antigo. Vamos dar uma olhadinha nos indicadores do Banco do Brasil, Renanzinho? Coloca aí pra mim. Olha só o que a gente vê, né? A margem líquida acima de 10, 12,08%. A gente vê aqui, lucro por ação, 11,10%. Excelente lucro por ação. A gente continua no ROE, 19,56%. Acima de 10, um bom ROE. E a liquidez corrente, 2,38%. Ou seja, tem caixa pra honrar dívidas de curto prazo, acima de 1%. Positivo. Crescimento também de receita e lucro, que é importante. Na média de 16,62% lucro e 16,95% crescimento de receita. Volta pra mim. Receita. Tem receita, tem lucro e dívida equilibrada. E é banco. Banco é setor perene, setor que todo mundo usa e que é considerado bom pagador de dividendos. Mantenha aí na tela, Renan. Vamos dar uma olhadinha. Olha lá. Dividende Yield histórico ali. Médio de 5 anos, 8,11%. E o atual, 9,27%. Veja lá. Sempre pagando os acionistas. E a receita, a gente vê pra baixo, a receita também líquida crescente, boa, positiva. E lucro líquido também positivo. Volta pra cá, empresa redonda. Empresa que tá bem. Agora, teve uma nova, né? A gente viu lá no período Dilma. Teve uma catástrofe ali no Banco do Brasil. Mas agora já vem mostrando o Banco do Brasil que se segurou tranquilamente e vem mostrando resultados. E sim, na minha opinião, é uma empresa que paga bons dividendos. Agora vem uma empresa que é queridinha minha, da minha carteira. E acho que queridinha de muitas. Que é a Taesa, pessoal. A Taesa que é uma transmissora de energia elétrica. Ela é consolidada, historicamente boa pagadora de dividendos. Vamos dar uma olhadinha. Inclusive, pingou pra mim esses dias, hein? Dividendos da Taesa, anteontem. Pingou pra mim. Coisa boa. Puta, demais. Meu Deus do céu, viver de dividendo é uma maravilha. E às vezes tem que ver o canal, porque se eu aprender a começar o que? Viver de dividendo. Atenção aí. Vamos colocar aqui dados da Taesa, gente, que é um dos maiores grupos aí privados de transmissão de energia elétrica. A gente vê aqui a cotação do investidor 10, 34,81. Caiu nos últimos 12 meses, 5,87%. PL excelente em 10,31. PVP em 1,80, considerada cara, no momento agora, por esse indicador. E dividend yield 9,66%. Se a gente descer e ver os indicadores, olha lá, a margem líquida da empresa em 49,81%, bem acima de 10. A gente vê aqui o ROI da empresa em 17,46%. É um bom ROI, acima de 10. Liquidez tem caixa, né? Acima de 1, 3,03. Excelente. E a gente vê aqui dívida líquida sobrebítida, 4,41. Volta pra cá. Dívida líquida sobrebítida, até 3 é aceitável. Pô, mas tá em 4,41. Tá endividado. Mais uma vez, é um setor PN, é um setor que pra mim é o melhor da Bolsa de Valores e, como eu falei, tem contratos previsíveis, contratos longos. Taesa tá alavancada, tá acima, mas ela vai ter contrato longo ali, previsível, vai colocar dinheiro no bolso. Não vejo isso como um problema. Teve muita gente que falou, ah, Taesa é endividada, eu vou vender. Eu não vou vender de jeito nenhum, tá gente? Acho uma excelente empresa. Vamos falar, bota na tela, Rê, os dividendos. Historicamente, olha lá, bons pagamentos, 12,32%. E o atual tá distribuindo aí 9,66%. Se a gente seguir na tela, olha lá a receita e lucro nos últimos 10 anos. Tem receita positiva, o lucro tá positivo. Quer dizer, a empresa é redondinha, volta pra cá. Mas, Carol, tá endividada, tá cara. Pessoal, veja, a gente tá trazendo aqui empresas boas pagadoras de dividendos pra iniciantes, que é mais segura. E eu acho, sim, que a Taesa é uma boa empresa e, sim, paga bons dividendos, um médio acima de 12%. Excelente pagamento de dividendos. E agora vamos para a nossa última empresa, que é a BB Seguridade, que é controlada aí pelo Banco do Brasil e atua no setor seguro, previdência e capitalização. E, aliás, paga bons dividendos. É uma empresa consolidada, sim, e que tem histórico de bons dividendos. Vamos dar uma olhadinha nos indicadores. Olha lá o que a gente vê. Investidor 10, a cotação, né? R$30,79 uma ação. Vem valorizando nos últimos 12 meses, 20,36%. PL, 8,57, bom PL. PVP, 6,89, por esse indicador tá caro no momento. Dividend yield em 11,20%. Olhando os indicadores, a gente vê aqui, né? Olha lá, a empresa tem um ROE grande, 80,82%, bom para os acionistas. Dívida líquida sobre EBITDA, zero. Quer dizer, a empresa tá redonda, tá positiva. A gente vê aqui, crescimento tem sim de lucro, nos últimos 5 anos, 15,21%. E liquidez corrente em 0,98%, o ideal é que tenha 1, que tá em 0,98%. A gente vê o dividendo, o histórico de dividendo, o dividendo de atual, 11,2%. E o médio em 5 anos é alto, 11,68%. A gente põe um lucro líquido e vê que a empresa sempre teve lucro positivo aí nos últimos 10 anos. Volta pra cá, DB Seguridade, que é muito conhecida por muitos investidores e é sim uma boa pagadora de dividendos, historicamente. Tá legal, pessoal? Agora eu trouxe um presente pra você, que é um relatório completo com as 3 melhores ações pagadoras de dividendos. Será que você tem alguma na carteira? Um relatório gratuito e completo, confere lá as 3 melhores pagadoras de dividendos. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link gratuito. Já clica e corre lá. E lembrando você, meu amor, nós temos um encontro. Quando você tá comprometido e comprometida a ganhar dinheiro e a mudar a tua vida. Tá legal? Transformar a tua vida. Dia 11, 12 e 14 de setembro. Online, pelo YouTube, gratuito, Caminho da Riqueza. Eu tô te esperando. Eu vou dar lá várias dicas como eu conquistei a independência e a liberdade financeira. Tá legal? Está aqui também, na descrição. É só clicar no link. Precisa se inscrever pro evento. Tá bom? Então você tem que se inscrever. Clica aqui e já vem. Tá bom, meu amor? Sempre falo e sempre vou falar. Voa, Brasil! Voa! Depende só de você. Quem investe, o futuro agradece. Um grande beijo de luz e eu te vejo aí no próximo vídeo. Tá bom, meu amor? Tchau. 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 Obrigado.